Hoje eu liguei o rádio Inicia, passei a conhecer Como é que pode algo ser tão falsa assim? Tô falando bem de você, você falando mal de mim O mundo dá muitas voltas, você deve saber O que você falou de mim, também vão falar de você Quando bater em minha porta, já mudei de endereço A que se faz, a que se paga A que se faz, a que se paga Você vai pagar seu preço Você vai pagar seu preço Esse é o Dino do Forró Hoje eu liguei o rádio Eu vi falando de você, coisas que eu não conhecia Passei a conhecer Como é que pode algo ser tão falsa assim? Tô falando bem de você, você falando mal de mim O mundo dá muitas voltas, você deve saber O que você falou de mim, também vão falar de você Quando bater em minha porta, já mudei de endereço O que a que se faz, a que se paga O que a que se faz, a que se paga Você vai pagar seu preço Você vai pagar seu preço O que a que se faz, a que se paga Roberto Rocha, produções, divulgações e eventos